Música Pelo menos três pessoas morreram e outras cinco ficaram feridas em acidentes na BR-116 nesse final de semana. No sábado, um acidente envolvendo um Voyage com placas de Arambaré e um caminhão vitimou um homem de 70 anos no quilômetro 337, próximo à Barra, no Ribeiro. A vítima não foi identificada. No início da noite de sábado, dois veículos colidiram próximo ao município de Cristal. Três pessoas ficaram feridas e foram encaminhadas ao hospital de Camacuã. Já por volta do meio-dia de domingo, um outro acidente deixou duas vítimas fatais e outras duas pessoas gravemente feridas, após dois carros colidirem frontalmente no quilômetro 358 da rodovia próximo a TAPS. Segundo informações, os veículos colidiram após uma aquaplanagem. O passageiro de um Fiat Dea, ainda não identificado, morreu no local. A outra vítima morreu a caminho do hospital. Ela foi identificada como Paola P. Silveira Laitano, esposa do presidente da ABCC, José Luz Lima Laitano, que também ficou ferido no acidente. A outra vítima do acidente, motorista do Fiat Dea, também não foi identificado. Música 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 Música